E ontem à noite, homens entraram em confronto com a polícia militar, após denúncia de populares. O grupo criminoso estava efetuando disparos em uma via pública, veja só a cara de pau, hein? Um deles foi atingido pelos disparos, socorrido e posteriormente levado ao hospital de urgência de Sergipe, mas não resistiu e morreu. No local da ocorrência foram apreendidos um revólver, munições, 43 pedras de craque, 7 papelotes de maconha, além de dinheiro em espécie e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas.